Só peca, morto, tem tristeza não Porque não vás a Jesus, meu pobre assim Vive cansado, alma te defraje Sem ter pedido a Deus o seu carvão Jesus está chamando A Ele vem, como estás? Ele te dará alegria neste mundo E lá no outro, vida eterna e paz Ele te dará alegria neste mundo E lá no outro, vida eterna e paz Se tu chora, não te desanime Porque Jesus te consolará Ele é o refúgio dos cansados e oprimidos Ele é o guia que ao céu conduz Amém Glória a Deus Jesus está chamando A Ele vem, como estás? Ele te dará alegria neste mundo E lá no outro, vida eterna e paz E te dará alegria neste mundo E lá no outro, vida eterna e paz A tua alma é muito preciosa Que o inimigo não deve cobiçar Somente Cristo tem direito em tua alma Glória a Deus Jesus está chamando E lá no outro, vida eterna e paz Ele te dará alegria neste mundo Virá no outro vida eterna e paz Ele te dará a alegria deste mundo Virá no outro vida eterna e paz